Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre Donald Trump. Aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, se puder, é claro, a Padrim e o EDCC, nós temos opções via Catarse, via PicPay e assim, com apenas R$ 5,00, você nos ajuda a dar continuidade a esse projeto de divulgação científica e combate às fake news. Muito bem, pessoal, já há algum tempo, algumas pessoas têm nos questionado sobre, afinal de contas, onde foi parar Donald Trump. Trump, que, como nós sabemos, deixou o governo no começo desse ano, em janeiro de 2021, e desde então tem aparecido muito pouco. Agora, diferente do que muitas pessoas imaginam, ele não está ausente do debate político, ele tem se articulado nesse meio tempo e agora, particularmente, decidiu começar uma empreitada mais intensiva de aparições públicas. Vale lembrar que ele foi banido das redes sociais, da maioria delas, bloqueado temporariamente em algumas, banido permanentemente em outras, e isso dificultou um pouco o diálogo, a interlocução com o seu público, já que ele utilizava das redes como a principal forma de contato. Bom, nesse meio tempo, embora ele não tenha mais acesso às redes, ele continuou emitindo uma série de declarações públicas, elas são colocadas diretamente no site oficial do presidente Trump, e lá, diariamente, ele posta uma série de comentários, como se fossem tweets mesmo, então trechos curtos, textos pequenos, em que ele se manifesta sobre o governo Biden, sobre questões relacionadas aos Estados Unidos de uma maneira geral e tudo mais. Então, quem pensa que o presidente Trump está calado nesses últimos meses é porque simplesmente não acessou a página dele. Lá, ele continua sendo bem vocal, ele continua participando fortemente das discussões. É claro que com muito menos engajamento, mas para o interlocutor aí mais atento, interessado, vocês podem acessar lá, dá para fazer uma longa pesquisa sobre o que pensa o presidente Trump nesse meio tempo. Bom, além disso, além de se manifestar pela internet, ele também tem tido que administrar algumas investigações, investigações sobre fraude fiscal que têm sido conduzidas pelo Ministério Público de Nova York, e que, inclusive, agora ganharam o momento, na medida em que, como ele não é mais presidente, ele perde a imunidade sobre algumas investigações. Então, Trump tem que lidar com essa realidade. A novidade que fez com que muita gente se interessasse e voltasse a falar do Trump essa semana é porque, recentemente, ele estreou uma espécie de turnê de comícios, eventos presenciais. Então, é a primeira leva de eventos desse tipo que ele faz desde que ele deixou a presidência. E a intenção dele é passar por algumas cidades, estados, que são considerados chaves estratégicos dentro da política americana. Ele começou, fez a estreia dessa turnê de comícios em Ohio, que é um estado muito importante, um swing state central, como vocês já estudaram com a gente aqui no EDCC, e ele agora tem avançado para outros destinos. Ele acabou de visitar a fronteira com o México, que deu também bastante repercussão, e já tem agenda para visitar também a Geórgia. Nesses comícios, que inclusive a imprensa americana tem chamado de turnê da vingança, o que nós estamos identificando, o que está sendo possível mapear, são duas coisas principais. Primeiro, uma narrativa insistente da história da fraude eleitoral. Então, ele continua falando isso e utilizando esse discurso para tentar deslegitimar o governo do Biden e atacar, enfim, os opositores e todos aqueles que viabilizaram essa vitória. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem a ver também com uma certa onda de ressentimento, um certo revanchismo para além do Biden e dos democratas, mas também mirando uma ala do Partido Republicano, que o Trump considera traidora da sua confiança. Isso porque vários republicanos apoiaram o segundo impeachment que Trump sofreu relacionado àquela invasão do Capitólio no começo do ano. Nós ainda não temos condições de afirmar se o Trump vai ou não ser candidato à presidência novamente em 2024, se ele vai ter condições, interesse, enfim, se isso de fato vai acontecer. Mas, por meio desses comícios, já está bem claro que a estratégia de curto prazo do Trump é tentar afetar ao máximo as eleições legislativas de meio de mandato que acontecerão nos Estados Unidos no dia 8 de novembro de 2022. Em 2022, todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes vão estar em disputa na eleição legislativa e também 34 das 100 cadeiras do Senado. O que significa que, dependendo de como forem essas eleições, é possível que o governo Biden reafirme a sua maioria nas casas legislativas, que é o que nós temos agora. Agora, então, o governo Biden tem 222 das 435 na Câmara e 50 centos, exatamente a metade, no Senado, com o voto de Minerva da Câmara Harris que dá a maioria. E se ele conseguir confirmar essa maioria, ele tem folga para governar os próximos dois anos, então é como se tivesse uma facilidade maior para aprovar projetos, promover ações significativas. Agora, do contrário, se os republicanos retomarem essa maioria em uma ou em duas casas, o que pode acontecer é que o governo Biden vai ficar muito vulnerabilizado. Ele vai passar a outra metade do governo, de 22 até a eleição de 24, tendo que fazer barganha das tripas-coração no Congresso para conseguir aprovar qualquer coisa significativa em termos de legado. Então, o presidente Trump, nesses comícios, ele lava a roupa suja com os republicanos, ele promove a narrativa que o interessa em relação aos democratas e, no meio de tudo isso, ele vai tentando apoiar candidatos que ele entenda que são competitivos, trumpistas, claro, que vão fortalecê-lo dentro do Partido Republicano, mas, mais do que isso, que podem, de certa maneira, reverter esse jogo para que a vida do Biden nos próximos anos se torne mais difícil e que ele chegue desidratado nas vésperas da eleição de 24. O caminho do Trump não é fácil. Isso porque, mesmo dentro do Partido Republicano, hoje, ele enfrenta várias resistências. Algumas pesquisas publicadas recentemente mostram, pela primeira vez, que a maioria dos eleitores republicanos se diz mais fiel ao partido do que ao Trump, o que tinha sido um fenômeno, uma tendência anterior nos últimos anos do governo Trump. Então, muitos republicanos que diziam ter se tornado trumpistas, antes de tudo, e que agora retomam o vínculo originário do partido, o que, para o Trump, pode ser um problema, porque a reta final do governo desgastou, em alguma medida, as relações com parte mais conservadora do partido. E ele sabe disso. Então, todo esse movimento é um movimento também para tirar a temperatura, para sentir e verificar essa questão da viabilidade eleitoral. Então, bom, esse é o resumo para quem estava querendo saber, afinal de contas, onde anda Donald Trump? Donald Trump não estava esquecido, e agora, sem dúvida, nós devemos ver e ouvir falar dele com mais frequência, na medida em que ele coloca a cara na janela e vai tentar ser uma das forças das lideranças desse processo eleitoral, que já começa agora e que culmina lá em novembro de 2022. Então, muito mais a falar dos Estados Unidos por aqui. Se você quer saber mais coisas específicas sobre isso, se quer explorar um pouco melhor esses temas, se tem dúvidas, questões, sugestões, use a nossa hashtag EDCC Responde, que vai ser um prazer atender aos pedidos de vocês. É isso aí, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Ah, e outra coisa. Eu tenho escrito, como eu já comentei aqui, toda semana uma coluna de relações internacionais para o portal UOL. Só bota lá, Fernanda Manhota UOL. Vai achar a minha página com todos os textos. Toda quinta-feira tem texto novo. Inclusive, o último texto é justamente a versão escrita disso aqui que eu apresentei no vídeo. Então, tá aí. Fica o convite. Espero vocês também lá na coluna da UOL. Tchau. 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 Tchau.